ZAM! ZAM! Acorda! Mike, é você! Shhh! O que é? Vem aqui! O que é? Ai! Depressa! Depressa! Droga! Estavam apertadas! Ai, Mike, ainda bem que me achou! Tá tudo bem. Você tá bem. Meu Deus, seus dedos, Mike! É. E fui eu que tive sorte. Nossa, o que aconteceu? Tem algum maníaco maldito aqui na montanha. Ele... Ele tá tentando nos matar. Escuta. Esse cara que você tá falando. Ele me atacou. Ele me mostrou uns vídeos também. E um mostrava o Josh sendo morto. Só detalhado por essas malditas serras. Ai, minha nossa. Mas que merda tá acontecendo aqui? Tem uma porta. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? Não tá abrindo. Não tá abrindo. E aí? Jesus, você está péssimo. Ah, legal te ver também. O que você está fazendo? Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada para fugir de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike. Ah, certo. Foi mal. Ok, pronto. Vamos acabar com isso. Amém pra isso? O que foi isso? Isso é... Choro? Não! Não, não, não! Sai daqui! Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda! Já ouviu falar que existem. Quer dizer sério? Ai, Deus! Ai, meu Deus! Merda! Que merda! Que merda! 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 Ah! 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 Ai, Deus! Ah, vai com 400 paus! Espero que valha a pena. Eu ficava ótima nesse top. Certo. Agora sim. Alô? Tchau. 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 Jesus! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Que nojo, nojo, nojo. Ai, Deus. Nojo. 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 Matt. Matt. Nojo. 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 . 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 Ah! 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 Matt! Vamos, pelo amor de Deus! Filho da puta! Jesus! Merde! Ai meu Deus, finalmente algo funciona! Amém! 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 Ai, ela estava aqui embaixo Não, 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 não O que é isso? 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 Meu Deus! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?